Agora seguem-se as atletas da Finlândia, só para vos colocar a par, são três as atletas finlandesas que vêm aos campeonatos de Europa, já temos referido que a Finlândia tem estado muito forte, mas a guerra aqui é efetivamente pelos dois lugares chimeiros, uma vez que para os Jogos Olímpicos a Finlândia pode levar apenas duas atletas, portanto as três com certeza a desejarem um lugar dentro dessas duas posições para os Jogos Olímpicos. Vamos então ver Kira Corpi, ela ficou em quinto lugar no ano passado. Kira Corpi 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 Kira Corpi